Você faz terapia, Romy? Você faz terapia? Rapaz, eu tava sem fazer terapia, já tinha uns 3 anos e voltei a fazer tem alguns meses. Voltei a fazer tem uns 3, 4 meses, tá ótimo. E é bom terapia? Porque todo mundo elogia, todo mundo acha legal, é legal terapia? Eu acho importante pra caramba, assim, eu acho que pra todo mundo funcionaria muito bem. Acho que é uma questão de cada um, obviamente. Tem gente que não quer fazer terapia por nada nessa vida e se diz autossuficiente. Eu já acho que é ótimo, é ótimo ter a visão de alguém de fora. É ótimo você ter opinião e falar coisas suas do seu âmbito, da intimidade. É pra alguém que não é seu familiar nem seu amigo, entendeu? Não tem envolvimento emocional com você. Não tem envolvimento emocional e eu acho isso muito interessante. E em algum lugar, em algum lugar também, olha como é que é a cabeça, né? Em algum lugar funciona também como pai que eu não tive, entendeu? Meu terapeuta é homem, então em algum lugar é aquele cara que eu podia falar tudo, entendeu? Eu quero meu pai, eu não tenho. Em algum lugar eu acho que talvez eu até... É, com certeza. Substituiu ali, né? Substituiu um pouquinho. É. Mas pra mim faz super bem terapia. Que é um conselheiro ali, né? Tipo uma pessoa que acaba conselhando. A gente se conhece mais com terapia, não tem como no relacionamento amoroso, homem com mulher, com quem quer que seja, você é uma troca, é um espelho, né? Você acaba aprendendo bastante, porque você se vê muito ali. Uma ação gera uma reação. Você agiu mal, você vai ter uma reação, né? E você passa a se conhecer muito. Tudo é ação e reação, né? Exatamente. Tudo na vida, né? Tchau, tchau.